Fala, povão! Vou dar uma olhadinha aqui para ver se está tudo bem. Muito bem. Olha, já vou aproveitar que nós estamos já fazendo um vídeo de JRPG, né? Quem está aqui é óbvio que está interessado. Vamos... Primeiro eu já vou avisando vocês que eu não fiz jogada de preparação. Eu fiquei mais preocupado mesmo em dar uma farmada, né? Utilizando uma das lutas que tem aqui. Eu farmei um pouco mais a arma abissal. Estamos com 6.126 sem usar nenhuma comida. Se eu usar uma comida agora, eu acho que a gente pula por uns 7.500, 8.000. Mais ou menos, não tem? Já estamos com números absurdos. O próximo vídeo já vai ser o último, né? Apesar de que eu não preparei para fazer a quest de matar os lords. Só que até lá eu já vou estar muito forte. E, claro, quem acompanha a comunidade do canal... Rapaz, o volume do jogo parece que está alto. Quem acompanha a comunidade do canal já está sabendo que está normal, está normal. Eu fiz uma formatação completa, né? Tive bastante perrengue para conseguir fazer a formatação do zero, mas formatei a máquina. Recuperei o Vulkan no emulador de Play 3. Já fiz o teste com o Ridge Racer. Era o jogo que crachava na tela de título. Ele pode crachar ainda, rodando pelo Vulkan. Mas agora as crachadas vão ser raras, não tem? Talvez algum dia eu traga aí para vocês mais alguns vídeos de Ridge Racer. E o Eternal Sonata, que eu não conseguia mais do que 22 FPS. Abriu o jogo em 4K só para fazer o teste e estava lá. O jogo rodando a 30 FPS. Aí eu joguei de volta, peguei o Rio Jinx, né? O Rio Jinx não aceitava o Vulkan. Hoje ele aceita. Testei com o Vulkan e o Xenoblade 3 está rodando tranquilaço. Bem, eu só tenho que fazer sempre uma primeira jogada para compilar os arquivos, né? Os shaders. Mas eu vou procurar na internet os shaders. Porque o software que eu usava para baixar a compilação da internet, o software não abre, cara. O Emusaki, ele não abre. Ele fica tentando carregar e não carrega nunca, não tem. Nesse caso, é um defeito do software mesmo. Porque antes de eu formatar o computador, ele já tinha dado esse problema, não tem? Ele funcionava mesmo com o PC com problema. Mas aí, de repente, ele parou de funcionar. Eu vou até pesquisar na internet para ver qual é o problema. Eu fiquei aqui, ó. Nessa matança de espíritos, edição masculina, que dá para matar os inimigos aqui bem rápido. E vem, eu acho que uns 10 por vez. Então, dá para formar bem. E coloquei o Xenoblade 2 com todas as DLCs no emulador. Avancei no jogo até chegar na primeira área grande. E, cara, é impressionante. Chegando lá, rodando em 4K, mas a 1080p deu na mesma. Ainda dá uma queda. A queda não é gigante, né? Não cai para 15 FPS, mas cai para uns 25, 23. Aqui no lugar tem queda de FPS. Mas eu sei como resolver isso. A solução está aqui na minha mão. Se chama Overclock. Eu vou dar um... O Overclock do meu computador, ele está no nível baixo, não tem? Eu vou colocar o Overclock em nível mais alto. E aí, a gente resolve esse problema do Xenoblade 2. E vamos, finalmente... Eu vou procurar na internet um save de 100%. E aí, nós vamos fazer um gameplay da zoeira novamente. Não lembra o que eu estava fazendo? Só que vamos fazer um gameplay da zoeira em 2K. Vamos fazer o Xenoblade 2 em 2K, 30 FPS. Eu não sei se os patches de 60 FPS vão funcionar bem, né? Mas não tem problema. Vai ter Xenoblade 2 em qualidade total. Para quem estava sentindo falta da Nia. Caramba, os inimigos estão aparecendo. Os inimigos apareceram na tela seguidamente, cara. Pô, essa luta acabou sendo até melhor do que a outra, hein? Porque na outra o... O Alphen demora um pouco para matar o primeiro inimigo. Aí os golpes frequenciais é que causa o dano 5 vezes maior, né? Gostei dessa luta aqui. Bem, ela foi a primeira luta do vídeo. Porque se eu esquecer o nome do... O nome do evento, né? Eu pego o próprio vídeo aqui e me lembro. Aí, ó. Essa aqui é... Matança de Espíritos edição feminina. Aí vamos para a feminina 2 agora. Que vai nos dar as mesmas armas, só que versão B. Rapaz, eu devia ter descoberto antes. Que... Aí, ó. Vídeos são mais fortes aqui. Caramba. Os bichos aqui já são bem mais fortes. Muito bem. Então... É claro que... Na hora que eu resolver o problema do... Do Xenoblade 2... Só vai fazer com que o Xenoblade 3 rode com mais tranquilidade, né? E é claro que... Eu também fiz os testes com... O Xenoblade 1, né? O Xenoblade 1, a série estava parada quando a gente estava indo para a Ínsula. E... Ah, esse aqui é um chefão. Bem que está demorando tanto para morrer. O... Eu fui fazer os testes aqui com o Xenoblade 1. Eu rodava ele a... A 1080, 60, né? E aí, eu coloquei ele lá para rodar em 4K. 4K, 60. Lógico que rodou, né? O Xenoblade 1... O Xenoblade Definitive Edition é bem mais levinho. Nem compara. Caras, eu consigo rodar bem o Xenoblade 1 e o 3. E o 2, não. Eu demorei um pouquinho para entender o porquê. Os cenários do Xenoblade 2 são titãs gigantes, cara. O cenário inteiro está se mexendo. Caras, aquilo ali é um peso inacreditável. Por isso que o Xenoblade 3... Ele tem um draw distance de inimigos bem maior, não tem? Assim, a... O draw distance do Xenoblade 3 é maior porque, cara... Do 2 para o 3, foi uma sobra de desempenho muito grande. Então, tem muito mais inimigos em tela. Concentração de bichos. Cara, é uma quantidade gigante de inimigos em tela. Porque foi o desempenho que sobrou. Já que o cenário não vai estar... É vivo, né? Não é um cenário inteiro se mexendo. É um cenário fixo, então... Ficou muito mais leve. E olha que no Xenoblade 3 eles fizeram questão de fazer... Cenários de... Tipo, 4 cenários de uma vez em uma área, não tem? Você leva dezenas de horas em um lugar só. Até enfrentar uma tela de load de novo. Mais um. Mais um que parece valer a pena. Caras, eu só fiquei apertando o botão de ataque. Nem vi o que estava acontecendo. Então, é isso aí. Com o Vulcan funcionando novamente, o desempenho dos emuladores agora está no máximo. E... É claro que tudo teve suas consequências. Quando eu fiz a primeira recuperação do sistema, a primeira restauração, que não adiantou nada, eu esqueci de fazer backup do Mario Maker, cara. Eu perdi o save do Mario Maker. Mas o do... Ah, eu tinha perdido também o save do Skyward Sword. Mas estava no começo do jogo, eu pude jogar de novo. Então está tranquilo. Só que agora, né? Eu já falei em outro vídeo. Agora eu faço o backup da pasta Documentos e da pasta AppData. Porque todos os saves de jogos ficam nessas duas pastas, não tem? No caso do AppData, é uma pasta oculta do Windows. Tem três pastas lá dentro. Essas três pastas guardam saves de jogos e configurações de programas. Até o OBS salva as configurações dele ali, não tem? Eu faço um backup dessas pastas aí. Nunca mais eu vou perder dados mesmo. Ah! 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 Beleza! Rapaz, eu estava atacando inimigo, achando que eu estava atacando outro. Esses bichos estão fortes, hein? Rapaz, esses bichos estão tomando... A sequência de ataques seguinte e não morrem na hora. O bicho tem muito HP, velho. Quebra guarda, quebra guarda. O dano está alto, velho. Inimigo super armadura. É só dois chefões, né? É isso aí. Agora sim, todos os jogos que eu tinha para rodar no emulador estão rodando bem, não tem? Enquanto que é o especial... Enquanto que é causa... Esse é o especial... Esse é o especial novo dele, ó. Caras, eu... Eu ativei... Eu ativei o especial 2 de todos os personagens. Só que a condição para fazer o especial 2 é fazer 5 ars diferentes seguidas. Eu nunca vou fazer a do Alpen. Eu teria que fazer as 3 ars aéreas, descer no chão e fazer as 3 ars terrestres para depois segurar o botão. Eu não tenho nada mal, né? Eu teria que treinar isso aí. Mas... Considerando a força que eu estou, cara... Considerando a força que eu estou, nem precisa. Consegui. Mas pelo menos os nossos bots vão fazer os especiais level 2 deles. É só deixar eles na linha e esperar. Beleza, esse aqui já foi. Ah, quase? Quebrou, ponto fraco. Oh, legal. É um dos poucos ataques duplos onde a Hill ataca, né? Você vê que, cara, o do ralinho é preguiçoso, né? Normalmente a Hill turbina o companheiro para ele atacar. Ele manda a menina atacar, cara. Eu não sei se apareceu em algum vídeo aqui, pessoal, mas... Quando você chega perto dessa atendente aqui, ou aquelas conversas que ficam no canto inferior direito, não tem? O Lau elogia essa atendente aqui. Uma pena que não tem como a gente olhar ela de perto. Deixa eu ver. Dá para chegar? Não, né? Não tem como dar a volta no cenário. Está até aberto aqui, ó. Mas tem as famosas paredes invisíveis, como o pessoal chama. Mas, na verdade, é simplesmente uma colisão do cenário. Alguém colocou uma parede, mas não colocou o modelo da parede, né? Se eu chamar de parede invisível faz todo sentido. Beleza. Vai ter umas lutas contra inimigos normais. E... E depois algumas lutas que tem chefão. Mas de inimigo normal, cara, é só sair matando, velho. Bom que o Alphen já fica forte pra caramba. Está acabando? Ah, está acabando. Aí vou pegar essa próxima semana pra farmar ainda mais, né? Eu não vou... Cara, eu estou meio com preguiça no tempo que eu estou cuidando de tantas outras coisas, velho. Eu fico um pouco de preguiça de ficar vindo aqui farmar. De novo? Essa mesma luta? Beleza. Só bem que ele corrige o lado. Encheu rápido, hein? Muito bem. Mas ainda eu vou farmar um pouquinho mais a arma abissal. Estou chefões de novo. Será que eu estou fazendo a luta repetida por acidente? Mesmo estando forte. A técnica do bichinho dele me derruba. Muito bem. Na hora que ela botou o escudo, eu tomei dano. Sacanagem. Rapaz, o... O... O Gumi Flamejante acertou outro inimigo. Ah, eu não estou vendo nada aqui. Eu vou ser acertado. Muito bem. E aí? Vocês viram isso? Ah, o jogo demorou um tempo para perceber o que estava acontecendo. Ah, esse aqui chegou na metade da vida agora. Rapaz, eu... Tive até medo do jogo dar uma travada. Ah, eu acho que agora o bicho fica imparável, né? Vamos ver se agora... Esse bicho não atordou, velho. Tchau. Não, ainda não. Agora sim. Faltava um hit só. O jogo deu uma lenteada quando a gente matou o primeiro bicho, que parecia que eu tinha acabado a luta, velho. Ainda bem que isso foi gravado. Esse fenômeno que acabou de acontecer. O pior de tudo é que é o seguinte, eu ter feito a formatação, pessoal, ela corrigiu problemas aqui relacionados à placa gráfica, né? O Vulkan não funcionar, códigos que estavam faltando. Eu tenho certeza que esses arquivos que ficaram faltando por algum... Desde que deu o erro lá com a GPU integrada do processador, aquilo provavelmente estava afetando também os jogos de PC. Mas devia estar afetando eles de maneira mínima, não tem? Inclusive, quando eu fui abrir o Tales of Arise para gravar o vídeo que é agora, a Steam atualizou o Net Framework e o DirectX. E olha que eu tenho o instalador do DirectX aqui. Mas ainda estava faltando. Caramba! A primeira magia que eu fiz nem chegou no inimigo. Caramba! Caramba, gostei! Olha o tanto de inimigo! Aqui tem mais inimigo do que no outro. Caramba, qual que é esse que a gente acabou de passar? Hum, eu esqueci de configurar o... O... Tirar print. Esse aqui é o... Terror. Eco Sinistros. Edição masculina 1. Hum... Espera aí, pessoal. Não sei se o OBS vai me deixar fazer a configuração aqui agora. Porque eu tirar um print manual aqui durante a gravação pode ser meio perigoso. Cadê? Teclas de atalho... Iniciar transmissão... Iniciar transmissão... Cortar arquivo de gravação. Olha, tem uma função para cortar arquivo de gravação. Eu achei que tinha uma função de print aqui. Não tem no OBS? O OBS não tem uma função para tirar print? Está gravando aqui ainda, né? Está beleza. Eu achei que ele tinha. Então, espera aí. Porque depois... Vocês não fazem nem ideia do quanto eu tenho o azar para procurar essas coisas em off depois. Deixa eu... Gravar aqui rapidinho. Eu vou printar aqui e recortar a tela. Eu tenho que tomar cuidado para não digitar o número. Eu coloco no número zero. O início e fim da gravação. Na pasta do Therese of Arise. Ih, cara. Os HDs estão todos... A exibição das pastas está toda desconfigurada. Cadê o Therese of Arise aqui? Tá. Pode colocar o print na mesma pasta. No mesmo lugar que os vídeos. Beleza. Vamos continuar. Apareceu o mouse? Ah, tá. Mas é o mouse do jogo, né? Beleza. Esse aí me pareceu ser o melhor até agora. Vamos para o próximo. Então é isso aí. Quando eu... Vou fazer o overclock aqui e vou testar. Ah, lobos. Eu vou te falar, viu? Olha, esses lobos aqui não morrem na hora não, rapaz. Beleza. Beleza. Se eu resolver o problema do... do Xenoblade 2, que é o único jogo atual que realmente não dá para rodar perfeitinho no emulador. Se eu resolver, todos os outros vão ficar tranquilos. E agora, né, um dos problemas que tinha no... No emulador do Rio Jinx, era que ele não permitia... Ele não permitia que eu usasse resolução mais alta, né? Ele não me deixava usar resolução mais alta. E agora ele deixa. Na verdade, a função de aumentar a resolução dele estava estragada, né? Era uma das coisas que os plugins estavam com problema. Então, com esse problema resolvido, a gente pode jogar os games do emulador de Switch, tudo em 2K. Eu gosto de capturar em 2K, porque já dá uma qualidade a mais na imagem. E o codificador do YouTube também vai colocar uma qualidade a mais, né? Ele aumenta o bitrate. Assim, quando você for... Mesmo se o seu monitor aí, ou seu celular, for 1080p, Se a sua internet for boa, assiste em 2K, que a imagem fica mais limpa. Beleza. Estava dando uma montada. Cara, que música feliz é essa que está tocando, hein? É a roupa de algum personagem? Ó, aqui também, ó. É, mas... É, aqui também é um lugar bom, ó. Para matar vários inimigos. Eu acho que tem a mesma quantidade de inimigos que o outro. O que eu estava usando antes, ele era... Os inimigos eram... Eles demoravam um pouquinho para morrer, não sei? Mas até que era rápido. FB-876-A. Bem, é uma pistola. Manual Aves de Dana-A. Espera aí. Esse manual... Será que não é o... É a mulher da biblioteca que ela estava pedindo? Provavelmente, né? Está faltando só um. Será que vai desbloquear alguma coisa? Quem que usa arma aqui nesse jogo que eu nem lembro? Ah, a Shioni. 155 de força. Ah, não. Mas o que importa é o ataque mágico, né? 190. E a arma abissal dela tem 706. Ah, não. Espera aí. Tem uma arma com 568 aqui. Aí, sim. A arma abissal da Shioni, ela realmente está mais forte do que todas as armas normais. Mas não tem problema. Se a gente upar só o Alphine, já é devastador. Vamos para a última luta. Pelo menos... Eu acho que é a última luta. Beleza. Ah, os inimigos de aqui já são mais fortes. Aproveitar que tem bastante inimigo perto. Fazer o Gumi flamejante aqui. Não está dando nem tempo. Mas por que não teleportou dessa vez? Tá, ataca os inimigos normais. Eu sei que tem um chefão aqui. A não ser que esse chefão... A não ser que esse chefão... Ele fique trazendo os inimigos de volta, né? Ué, onde é o ponto fraco? Era aqui mesmo. Acabou. O primeiro hit, velho. Rapaz, vocês gostaram de... De fazer a gente lutar contra palhaços voadores, hein? Uma outra versão da arma. Criaturas de dana B. Quadro negro veterano. É, os escudos... Os escudos da... Não apareceu nada novo. Deixa eu ver. É. Cara, as batalhas individuais é só isso. Sério. Olha, esse telisop aqui não tem a peleja dos 100 homens. Não tem... Não tem luta contra todos os chefes de uma vez. Igual lá no... Cara, eu acho que não dava, né? Devem ter tentado. Devem ter tentado, mas não deu. Não deu. Imagina, cara, você enfrentar todos os lords de uma vez. Nossa, videogame não ia aguentar. O computador ia chorar pra fazer. É, aqui, ó. É legal ver os escudos dela. Esse escudo aqui é baseado na arquitetura japonesa feudal. Esse aqui é de outra cor. Uma prancha do tipo. Caramba. Que legal, cara. Que legal. Não sabia. Eu nunca tinha passado... Eu nunca tinha passado os desafios da... Da cara, é o pior de tudo que não apareceu nenhuma conquista, né? Tipocou alguma conquista na tela? Eu não vi. O tipo de cor alternativa... Hum, isso aqui... Isso aqui é... Isso aqui é tabela de jogo, né? É tabela de jogo, mas é de algum jogo... Jogo japonês, provavelmente. A mesma tabela, só que já arriscada. Alguém rabiscou alguma coisa lá. Legal, legal. O que a gente já tinha visto? Peraí. A gente tem como usar a aparência, não tem? Não tem como a gente equipar a aparência de uma arma na outra nesse jogo? Não estou lembrado. Porque eu não... Se eu tirar... Se eu colocar o escudo do tipo aqui, vai... Vai cair muito a força. Eu não lembro agora se a gente tem como colocar a aparência de uma arma na outra. Não, acho que nesse jogo não permite. É no Xenoblade que você pode trocar todo o equipamento ou a aparência dele, né? O Definitive Edition dá essa possibilidade. Beleza. Terminamos aqui, pessoal. Agora eu vou salvar aqui mesmo. E... Peraí, abre o mapa. Abre o mapa rapidão. Tem aquela missão aqui, né? Olha, provavelmente eu não estou com... Com as coisas necessárias para... Para entregar. Eu teria que saber onde pesquisar. Acho que é em cima. Bem, vamos apenas... Tentar. Eu poderia olhar a lista, né? Que seria mais rápido. Mas vamos dar uma olhadinha lá na biblioteca. É aqui? Não estou lembrado. Aí no próximo vídeo... Provavelmente o próximo vídeo será o último. Ah, não sei... Não é aqui não. Com certeza não é aqui. Onde está a biblioteca? A biblioteca era embaixo? Provavelmente a biblioteca era embaixo mesmo. Eu fui para o andar de cima, não me lembrei. Agora eu estou em dúvida. Quem que... Ah, está lá. Quem que está cuidando desse reino aqui depois que o Duhalim saiu, hein? Os guardas? Ah, se bem que ele deve ter dado a ordem para todo mundo continuar seguindo... Fazendo... Fazendo o trabalho normalmente, né? Se todo mundo fizer o trabalho normalmente, não há necessidade de ele estar aqui. Não, não. 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 Então, vamos voltar lá para o Coliseu? Coliseu não, né? Aqui é campo de treinamento, mas ele equivale ao Coliseu dos outros Tennis Office. Vou salvar por aqui. Vou continuar o treinamento lá. Vou pegar talvez uns 7 mil pontos de força. Aí na hora de a gente enfrentar os lords no vídeo final, eu uso uma comida para aumentar a força. E a gente consegue fazer o estrago maior. Então, é isso aí, povão. Valeu que acompanhou até aqui. Não se esqueçam de passar na minha fanpage desejos do Catinho Lee, que está aí na descrição. E curta os cards com outros gameplays do canal que já estão aí na tela. Valeu, povão. Fui.